Eu quero chamar ele que está representando a equipe Chaco Faz Team, o atleta Fábio Henrique Soares. 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 Então vamos lá senhoras e senhores, vamos para mais esse combate. O atleta Fábio Henrique, o atleta Fábio Henrique, o atleta Fábio Henrique e o atleta Fábio Henrique Soares. 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 Boa esquiva agora do atleta Fábio Henrique Soares. tenta se defender como pode ali o atleta Fábio Henrique Soares. Tenta se defender como pode ali o Fábio. já consegue repor ali o atleta Fábio Henrique Soares. E daí é o Fábio Henrique Soares. Os dois sendo observados de perto ali pelo... O Alisson Big Bull que é o árbitro desse combate. Desses combates de MMA amador, né? Ele que tá na frente... dessas lutas. Consegue fazer aí uma meia montada. 10 segundos para acabar o primeiro round. Pede ali uma maior ação ali, uma maior mobilidade dos atletas. E tá aí, fim de primeiro round. Daqui a pouquinho teremos o segundo round pra você. Segundo round. Vamos lá. Fábio versus Israel. Israel Foguinho. Toma iniciativa aí o Fábio. Fábio que é da Academia Chaco Fight Team lá de Pará de Minas. Está aqui em contagem hoje fazendo aí a sua apresentação no MMA amador. Cliche nos dois atrás. Olha só, caiu na montada agora o Fábio. A posição tá boa pra ele, hein? Tá sentado muito em cima ali, mas... parte pro braço ali do seu adversário. O Thiago pede bate, Fábio. Deu uma explosão. Deu uma explosão agora ali. O Israel tentou sair de cima, não conseguiu. Acabou cedendo a meia guarda pro Fábio. Fábio vai batendo, vai batendo ali. Já deu três golpes. Vai batendo. Cinco, seis, sete, oito. Continua castigando ali o Fábio. E tá aí o Alisson Big Bull para a luta. por falta de efetividade dos dois atletas. E tá lá. Foguinho vem pra cima agora. Tenta acertou. Agora um cruzado de esquerda pra cima do Fábio. Vai pra lona. Fecha a guarda ali o Fábio. Agora eles estão mais estabilizados ali. Estão parados. Não estão se movimentando muito. O árbitro pede pra o Israel trabalhar. E quem trabalha mais ali é o Fábio. Já vai pro braço ali do Israel. Faz boa defesa. Tenta fazer uma postura ali o Israel. Agora pra aplicar ali um ground and pound. Quase que consegue a raspada agora o Fábio. Vai acabar mais esse round. Tá aí. Fim de segundo round. Daqui a pouco teremos o terceiro e decisivo. Terceiro e último round. Vamos embora pra luta então. Mais três rounds aí. de pura adrenalina no MMA Amador aqui no X1 Combat. Fábio versus Foguinho. Fábio tá de bermuda cinza aí com os detalhes nas luvas em azul e... O Foguinho acaba de efetuar essa queda. Foi pro braço ali o Fábio. Defendeu bonito agora também o Foguinho. Consegue repor a guarda. Consegue repor a guarda. Foguinho. Sem efetividade. O tempo vai passando, mas ele vai pontuando ali, ó. Tentou buscar um pescoço agora o Fábio numa guilhotina. Defendeu o Foguinho ali, tá ó. Recebendoria em tração ali do córner pra que ele faça a postura. Ele fica parado ali em cima, o Israel, o Foguinho. E o Alisson fica assistindo de camarote ali, né. Por falta de efetividade. O árbitro põe a luta em pé de novo. Luta. Minha nossa, encaixou uma direita agora o Fábio, hein. Cada vez... Consegue outra queda. Nem vai pra cima mais agora o Foguinho. Preferiu respirar. Olha a voadora aí. Ajoelhada voadora do Fábio. Vai respirando, vai. Troca uns socos ali. Olha a mão agora do... A mão do Foguinho entra a mão direita. Dez segundos vai acabar a luta. Atenção. É... Fim de luta. Fim de combate. Daqui a pouco teremos o anúncio oficial do vencedor com Celso Plínio. 5,6. Aimou aí. Do... necesito. km Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas o mundo entender também é a terra de Deus Ei Deus, Líder! Eu dou maior conceito para os amigos meus Então vamos para o resultado deste combate Que foi por decisão unânime O vencedor é o do corner vermelho Israel Coletivo